E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Decidi gravar esse vídeo aqui, desse jeito mesmo aqui, rapidão. Acabei de operar hoje o dia, cara. Cara, hoje foi aquele dia, tô rico, pô, 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 pô. No final eu fiquei rico, então dia positivo. Vou mostrar aqui pra vocês, cara, um exemplo de operações de fast take que a gente fez hoje, algumas deu pra pegar, outras não. Mas o conceito, ele tá claro. E eu quero mostrar pra vocês aqui, pra que vocês fiquem atentos quando rolar operações como essa aí, tá? Cadê? Vamos pra tela aqui, tá? Vamos lá. Seguinte, eu tô aqui com o gráfico de S&P 500, que é um antigo, um índice que eu adoro operar, tá? E eu quero que vocês se liguem no seguinte, cara. Eu vou usar o replay aqui, só pra poder exemplificar uma coisa aqui, ó. Ó, galera, aqui foi notícia, tá? Então notícia a gente meio que entre aços ignora, a gente não vai utilizar. E a gente tem aqui um seguinte padrão, tá? A gente tem uma linha de tendência de baixa, que foi formada nessa região. E nessa linha de tendência de baixa, cara, lembra do que eu falei na última aula? Você já pode começar a setar aqui, ó. E pô, começar a mirar ordens de venda aqui. Como, por exemplo, seria uma venda aqui nessa região. Venda aqui, o stopzinho ali em cima. O take, lembra, na metade, 0,50, tá? Então, exemplo, vamos lá, play. Ó, mais uma operação, tá? Take. Então, essa operação a gente pegou mais cedo hoje. Então, o que é que eu aguardo aqui de novo? Eu ponho aqui o suporte e espero o preço romper esse suporte. Tá? Vamos ver. Rompeu. Rompeu o suporte, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma operação de venda aqui nessa região. Primeiro eu calculo o stop, que seria naquela região ali, o take aqui. E vamos ver o que é que dá. Ó, take na operação. Mais um. Beleza. Como o preço fez essa movimentação, tá? Eu apago essa LTB porque já meio que desconfigurou. E se você vai reparar nos timeframes um pouco maiores, que seria 15,30, ele fez o mesmo teste aqui, ó, cara. Repara o seguinte, ó. Ele rompeu aqui, ó. Pau, pau. E veio testar essa região aqui atrás. Beleza? Então, a gente começa a preparar também. Igual. Outra coisa que não sei se vocês repararam, cara, foi isso aqui, ó. Essa região aqui, antes, ela foi usada como resistência. Tá? Resistência, resistência, resistência. Depois foi rompida. E depois, olha só, ele foi e testou. Então, regiões como rompimento de suporte e resistência, cara, ela volta e ela é testada depois como a região de fast take. E são... Por isso que eu digo, cara, é uma estratégia muito fácil de você identificar. Tá? E que vai te dar uma taxa de acerto muito alta. Espero que vocês tenham testado da última aula pra hoje, pra vocês me darem um feedback aí, tá? Então, assim, nesse momento, até agora eu não faço nada. Ó, rompeu. Então, aqui, ó. Rompeu essa região aqui. Cara, aqui pra vender, eu acho que eu não venderia, não. Eu fico mais... Eu poderia colocar o ordem um pouco aqui em cima. Stopzinho ali. O take aqui. Vamos ver se ele ia atingir lá. Ó, continuou caindo. Então, aqui, ó. Legal. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui tudo. Ó, linha de tendência agora configurou bonito. O preço rompeu aqui e fez essa região aqui, ó. De suporte. Então, eu ponho uma ordem de venda ali. O stopzinho naquela região. O take aqui. Ó, take na operação, tá? Foi aqui mesmo. Pau, pau, pau. Então, é... Ah, agora já tá ao vivo, já, o mercado. Vou apagar aqui, ó. Pronto, tá vendo? Tá ao vivo. Então, já daria a diga aqui, ó. Nesse candle só, tá vendo? Atingiu aqui e foi nesse mesmo candle. E, cara, o que é que faz agora? Tá. Aqui a gente tem, ó. Ao vivo, a sua mercado aqui, ó. A gente tem essa região aqui, ó. Que é uma boa região também. É uma região que ela foi testada aqui como... Suporte. E agora vai ser testada como resistência. Dá pra fazer um fast take nesse momento. Se não tivesse batido a meta, eu entraria aqui, mano. Sério mesmo. Stopzinho aqui, mais ou menos. E o takezinho aqui, ó. Tá. Entraria fácil aqui. Então, operações como essa vai acontecer o tempo inteiro, entendeu? Basta você treinar o teu olho. A questão é essa, não é... Você vê que não é estratégia complicada. É fácil até demais. Só que você tem que treinar. Treinar o olho. Pra quando aparecer ela, você conseguir identificar e conseguir pegar, tá? Gostar do casaco novo? A T7, ó. Em vez de 20, vai colocar pra venda. E é isso aí. Foi o resumo do dia de hoje, cara. Dia muito bom. Cansativa, mas boa. Comecei a operar hoje 10 horas. Agora é 1 hora da tarde. Finalizei 12h30, mais ou menos. 2 horas aí. 2 horas e meia, mais ou menos, de operação. Tá? É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Deixa o like, tá? Até mais.